Leãozinho Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você No caminho Um filhote de leão No raio da manhã Arrastando meu olhar Como um irmão O meu coração é o sol Pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele Ao léu Gosto de te ver ao sol Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz Tua jupa Gosto de ficar ao sol Leãozinho De molhar minha jupa De estar perto de você Entrar no mar Gosto muito de te ver Leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você Leãozinho Para desentristecer Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você No caminho Um filhote de leão No raio da manhã Arrastando meu olhar Como um irmão O meu coração O meu coração é o sol O pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele O leão Léo Gosto de te ver Gosto de te ver ao sol Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele Tua pele, tua luz Tua jupa Gosto de ficar ao sol Leãozinho De molhar minha jupa De estar perto de você E entrar no mar Gosto muito de te ver Leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito Gosto muito de você Leãozinho Para desentristecer Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você No caminho Um filhote de leão No raio da manhã Arrastando meu olhar Arrastando meu olhar Como um irmão O meu coração é o sol O pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele Leão Léo Gosto de te ver ao sol Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz Tua jupa Gosto de ficar ao sol Leãozinho De molhar minha jupa De estar perto de você Entrar no mar Leãozinho Gosto muito de te ver Leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você Leãozinho Para desentristecer Leãozinho O meu coração O meu coração tão só Basta eu encontrar você No caminho No caminho Um filhote Um filhote de leão O raio da manhã Arrastando meu olhar Como um irmão O meu coração O meu coração É o sol O pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele Quando ele lhe doura a pele